Oi meus amores, tudo bom gente linda? Hoje eu tô aqui na cozinha pra ensinar vocês a fazer receitinha pra dia de TPM Mulher sofre desse mal gente, eu sofro muito, tem mês que eu tô super atacada e que eu preciso super de um doce E esse doce é maravilhoso, super fácil, super rápido de ser feito e cura qualquer TPM Eu tenho certeza que se você passar por TPM também vai curar na hora, bora começar? Sempre que eu tô de TPM eu sempre fico enjoada, entediada, uma chata gente, super estressada E aí eu começo a procurar receitas fáceis na internet de doces, de coisas assim, porque eu amo doces e nesse período eu fico a louca dos doces Até que eu lembro que tem uma receitinha super fácil e que eu tenho material em casa e corro pra fazer Você só precisa de biscoito de maisena, leite condensado, manteiga e chocolate em pó Simples né? Tudo isso a gente sempre tem em casa Agora nós vamos fazer um brigadeiro, aquele famoso brigadeiro bem normal sabe? Leite condensado, a gente coloca manteiguinha, coloca o achocolatado ou então o chocolate em pó Que no meu caso eu tô usando chocolate em pó Mistura bem até chegar aquele ponto que solta da panela sabe? Aquele ponto de brigadeiro Ai, delicioso Depois que tá pronto é bem simples Você coloca dentro da panela os biscoitos de maisena quebrado Não precisa ser farelo sabe? Ele pode tá pedaços grandes assim que não tem problema, fica gostoso também Mas o importante é você colocar a quantidade certa São duas latas de leite condensado para um pacote de biscoito de maisena Aí fica o ponto certinho Você mistura bem Depois você pega um tabuleiro, uma tigela, sei lá aonde você preferir colocar No meu caso eu prefiro colocar no tabuleiro untado Espalho bem Essa melequinha, né? Melequinha deliciosa Você espalha bem Apertando assim com a espátula para poder amassar ainda mais os biscoitos e ficar super retinho E deixa 3 horas na geladeira Esse é o mais torturante A parte mais torturante é deixar 3 horas na geladeira Quando estiver pronto, ele já estiver assim durinho Você corta em quadradinhos E coloca no açúcar de confeiteiro Para dar um ponto melhor sabe? Eu até prefiro o gostinho que fica Depois que coloco o açúcar de confeiteiro Tem gente que não gosta Assim o Ezequiel prefere puro Mas eu prefiro que passe no açúcar Que eu acho que fica um gostinho melhor sabe? E depois é só se deliciar Comer à vontade Porque é uma delícia Vocês vão amar E aí gente? Super fácil, não foi? E é uma delícia Eu tenho certeza que vocês vão amar fazer e comer E vai curar qualquer TPM Eu tenho certeza A lista do material certinha vai estar lá no blog Se você perdeu alguma coisa Corre lá no blog Que vai estar tudo escritinho direitinho para vocês Não se esquece de se inscrever aqui no canal Caso você não seja inscrito Assim para você receber tudo em primeira mão Me seguir no Instagram Eu vou deixar todas as minhas redes sociais Aqui embaixo Snap, Instagram, Twitter Todas essas redes Eu estou sempre lá E a gente pode conversar Trocar uma ideia E é isso Eu vou ficando por aqui Um mega beijo a todos E até os próximos vídeos Bye Bye